Oi, batalha! Tudo bom com vocês? Ai, gente do céu! Hoje eu tô bom, mas eu tô lombriguento, lombriguento, lombriguento! Sabe aquele dia que as suas lombriguas tão desse jeito assim, ó? Ei, 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 ei! Você não sabe o que você come, você olha na geladeira, você quer alguma coisa, você não sabe o que que é. Você abre o fogão pra sentir o cheiro da gordura. Você olha pra casa da vizinha pra ver se veio um vento de janta na casa dela. Ai, fubá! Sabe aquele dia que você quer comer alguma coisa gostosa, mas você não sabe o que que é? E nós que moramos aqui em cidade pequena, nós passamos à vontade. Aqui não tem um Burger King, aqui não tem um Subway, aqui não tem um McDonald's, aqui não tem um iFood. Eu nunca tive o gosto de comer uma coisa do iFood. Então todas essas coisas que vocês veem ainda, passaram na internet, de comer, aqui não tem. E uma coisa que eu tenho muita, mas muita, mas muita vontade de comer mesmo, fubá, é aqueles frangos fritos de balde que aparecem na televisão. Que eu sei que tem lá em São Paulo, mas na minha cidade é balde de um lado e frango do outro. Porque eu nunca comi os dois juntos. E daí eu tava pensando, por que que eu não tento fazer, né, fubá? E fui caçando uma receita na internet, assim era antigamente no caderno a receita, né? E fui caçando uma receita na internet. Achei, só que só tem um problema, na verdade tem dois. Um dos problemas é que aqui em casa não tem frango, mas tem linguiça de frango, que é quase a mesma coisa, né, fubá? A diferença é que é carne de frango enfiada dentro de uma tripa. Então eu vou usar essa daqui mesmo que pobre se vira. Gente, mas aqui deve ter unha, deve ter bico, deve ter pena, deve ter crista, deve ter coranchinho. Deve usar até a espora do frango e enfiaram aqui. Moeram, tacaram tempero e enfiaram dentro da tripa pra vender pra nós, né? O pior que eu gosto, gente do céu, eu adoro linguiça de frango. Então eu vou fazer com essa mesmo, fubá. O outro empecilho que eu não tenho aqui em casa, mais pra frente eu já conto pra vocês a situação. Mas quem sabe fique gostoso, né, fubá? Vou tentar fazer aqui, vou fazer com dois gomos de linguiça só, porque se não ficar bom, pelo menos não perde tanta coisa. Não posso perder essas linguiças, porque pobre não perde mantimento. Mas pobre também não perde inscrito. Você já tá inscrito no canal, fubá do céu? Eu tô aqui gastando linguiça da mistura da minha janta pra fazer vídeo pra vocês. Não é justo você não tá inscrito, fubá do céu. Quem não tá inscrito é clandestino. Tá aqui assistindo assim que nem um espírito zão deter. Não pode, fubá, tem que se inscrever. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube pra ficar feliz e trazer mais gente pra esse canal. Que, ai, senhor, tá parando de trazer, fubá, ajude eu. E aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês, pelo menos os que tá por aqui, é pra vir ver um vídeo. Mas se não avisar, eu tô aqui, fubá. Venha, venha. Bom, primeiro de tudo, fubá, nós temos que pegar essas linguiças, nós temos que ferver. Então eu vou pegar um pouco d'água aqui, ó, colocar um pouquinho só. Isso aqui é uma panela egípcia da época que Cleópatra fazia bolinho de chuva pro faraó. Isso quando chovia no deserto, né? Se não chovesse, ela fritava pré-á pra ele mesmo. Então eu vou colocar aqui as nossas linguiças pra ferver, porque linguiça é bom ferver, que é pra matar uma bactéria, um chumbi-chumbi, alguma coisa que tiver nela, né? E no meu caso, tava no frizz, eu não descongelei. Então já faz tudo o serviço num só. Vou levar lá pra cozinhar, então já venho. Bom, a linguiça tá lá ferventando, mas depois vai ser empanada. E pra empanada, vão preparar as coisas aqui, que não é assim uma empanada qualquer. Tem cheio de disque-disque aqui. Primeiro, tá falando pra nós pegar uma farinha de trigo. Que essa farinha minha aqui, gente, tá tão velha, tão vencida, que Matusalém fez bolo de macaxeira no sertão antes do português descobrir o Brasil. Ai, meu Deus, situação. Nem caruxo dá mais aqui. É a vida, né, Fubá? Mas fazer o quê? Bom, então eu vou colocar aqui um pouquinho de farinha. Eu não vou colocar bastante, porque é só dois gomos de linguiça. Também pra não tá perdendo, né, Fubá? Coloque farinha boa na sua casa. Uma farinha de qualidade. Uma farinha que não há quem possa abrir a boca e falar mar do ser. E lá na receita, que essa não é receita de mulher, essa é a receita da internet. Tava falando pra colocar um pouquinho de sal, então eu vou colocar um pouquinho aqui. Só um pouquinho pra não dizer. Lá não tava falando o quanto, falou assim, tempere com sal. Quer dizer, se vire, né? Tamo aqui se virando, Fubá do céu. E é pra colocar aqui também, Fubá, um pouco de pimenta calabresa. Aqui em casa não tem pimenta calabresa. Eu tô se virando com as coisas que tem aqui em casa, porque eu não posso sair pra cada quarentena. Mas tem um tempero baiano que há de ser quase a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de tempero baiano nessa farinha. Só pra não dizer, Fubá. E vamos dar uma misturada aqui, que é pra temperar essa farinha. Nossa senhora, tomara que dê certo isso. Pronto, tá misturado aqui, Fubá. Dá um cheiro mais ou menos. Agora, nós vamos pegar um ovo, um ovo de galinha, qualquer galinha que vai na sua casa. Basta ser ovo. Tive que comprar no mercado esses dias. Quem tá me perseguindo no Instagram, viu lá comprar. Porque nem o carro do ovo tá passando mais. Agora eu não sei o que aconteceu, se as galinhas fugiram, se elas estão de quarentena. Porque o ovo disse que subiu, né? De repente o homem não repassou o valor pras galinhas. Elas fecharam o contrato com o homem do caminhão e foram trabalhar de dançarina no Caribe. Imagina com as peninhas assim. Bom, vamos quebrar esse ovo aqui, Fubá? Com uma mão só. Hoje eu vou conseguir certinho, ó. Tcharam! O ovo nós vamos temperar com um pouquinho de sal também. Coloca aqui uma pitadinha, como quem quer nada. Duas pra não dizer. Melhor três. Vocês já vão entender por que que é três. Espere, aguarde. E vamos colocar aqui um pouquinho de sazão. Eu tenho sazão aqui de alho. Lá não tava falando quanto de sazão, nem que sazão. Então eu vou colocar esse aqui mesmo, que é o sazão que tem em casa. Fubá do céu, se sazão de alho é uma delícia. Mas nunca coma antes de beijar. A boca vira uma fossa. Não é o que arranque o cheiro de alho da boca. Vamos estourar o babalú do ovo aqui então. E dar uma mexida que é pra desfalecer bem o ovo, pra virar um coisão só. Ah, esqueci do negócio aqui. A pimenta, Fubá, é uma pimenta do reino. Tá vencida também que você não imagina. Vocês acham que é brincadeira minha que tá vencida, Fubá? Tem gente que não acredita. Ó, vou mostrar. Valida em maio de 2019. Quer dizer, quem morreu nessa data já tá fedendo, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho de pimenta também. E vamos mexer pra misturar. Meu Deus do céu. Olha, eu acho que eu tô com as tripas tudo vencida também. De tanto comer as coisas vencidas. Diz que não presta comer as coisas vencidas, né? Vocês falaram pra mim. Mas vocês vão escrever isso nessa altura do campeonato. Era pra falar quando eu era criança. Eu sou daquelas crianças que catava chicrete da rua, puxava com a unha e comia. Ai, vai falar que vocês nunca fizeram isso, Fubá. No mínimo vocês já cataram chicrete e cheiraram o dedo pra saber o sabor que era. Todo mundo já fez. Pronto, já mexeu o ovo aqui, Fubá. Tá bem mexidinho. Agora eu não sei se tá bom de tempero, mas eu não tenho coragem de experimentar ovo cru. Eu tenho medo de gorfar. Agora no prato nós vamos colocar, Fubá, um pouquinho de farinha de milho. Essa aqui é uma farinha de milho. Eu não sei se tem na cidade do Seio. Eu nem sei direito se era essa. Lá tava escrito farinha de milho a flocão. Olha o tamanho desse floco. Então acho que deve ser dessa. Deixa eu abrir aqui. Quando eu era criança eu gostava de misturar essa farinha com leite e café. E comia como se fosse sucrilhos. Ai, como eu tinha vontade de comer sucrilhos, Fubá do céu. Isso aqui era o meu sucrilhos de pobre. A única farinha que não tem na minha cidade é farinha de cuscuz. Nunca comi cuscuz, você acredita? Morra de vontade. Mas qualquer hora eu vou comer cuscuz também. Eu não sei aonde nem quando, mas eu vou. Agora no outro prato, Fubá, veja só. Eles falaram que era pra colocar um pouco de cereal de milho. Eu que eu sei que é cereal de milho, é sucrilho. Porque eu fui uma criança que cresci com desejo de sucrilho. Com vontade de sucrilho. Só que a minha mãe não tinha força pra comprar o sucrilho pra mim. Eu lembro que tinha um comercial que eu falava assim. Com a força de sucrilhos, Kellogg's, desperta um tigre em você. E me despertava uma lombriga, Fubá. Uma lombriga, mas eu acarreto lombriga. Porque eu tinha vontade, a mãe não tinha dinheiro. Na verdade eu não comprei um sucrilho. Eu comprei um desses sucrilhos que não é sucrilho. É o do mais barato. E agora o problema que eu falei pra vocês, que eu falei que ia contar depois. Na receita tá falando que é um sucrilho sem açúcar. Mas na minha cidade só tem com açúcar, Fubá. Então eu vou fazer com açúcar mesmo, só pra não dizer. Eu tô com medo da linguiça ficar doce. Mas eu tenho que fazer, eu não tenho saída. Ai meu Deus. Em cidade grande deve ter sucrilho sem açúcar. Eu sempre me perguntei, pra que que serve um sucrilho sem açúcar? Agora eu aprendi. E lá tava falando pra mim que era pra dar uma moída no sucrilho. Então eu vou colocar um pouco aqui, ó. Esse processadorzinho meu que veio no vídeo de abrir nas coisas. Mas na casa dos seis, se vocês não tiver um desses, vocês podem moer no pilão de alho, ou acarcar com a faca. Dá um jeito. Só não pode ficar esses flocão desse tamanho, tá vendo? Vamos puxar aqui um pouquinho então. Pronto, Fubá, ó. Tem que ficar assim, do jeito que tava escrito lá. Não é que tem, eu li lá. O tipo de uma farinha, ó. Tá vendo aqui, ó. Desse jeito. Lógico que isso tem açúcar, né? Mas o que que eu posso fazer? E agora já tá feito o nosso preparo pra nós poder empanar a nossa linguiça de frango. Que na verdade era pra ser uns pedaços de frango. Vamos ver como que tá essa linguiça agora. Pronto, Fubá. Já ferveu lá, ó. E murchou, virou duas linguiçinhas sofridas. Ai, devia ter feito com quatro linguiças. Mas agora já foi, né? Vamos fazer com essas duas mesmo. Dependendo da pessoa, se for muito mortiforme, não tampa nem o buraco do dente. Lá tava escrito assim, que era pra passar na farinha de trigo temperada. Vamos passar bem aqui. Bem passadinho, Fubá. Ó, ficou branquinha. Mesma coisa quando você passa pó de arroz pra sair da casa. Agora nós vamos passar no ovo temperado. Passar bem passadinho aqui. Já encandiu minha mão, né? Vira uma grudeira esse negócio depois. E agora eu vou passar na farinha de milho, Fubá. Pronto, tá bom também que farinha não cai do céu, ó. E agora é importante, Fubá, ó. Minha mão tá tudo grudenta. Deixa eu pegar que a outra que tá limpa, tá limpa não, as duas tão limpas. Aqui não tá com ovo. Vamos apertar. Lá tava escrito assim, que tem que apertar. Você aperte bem o seu frango, a sua linguiça. O que você quiser fazer na sua casa, que a mistura é sua, você que escolhe. Você aperta assim, Fubá, ó. Como se fosse a garganta da sua inimiga. Vai deixar esperar 10 minutos. Não sei porquê, mas lá tava escrito que era pra esperar 10 minutos. Deixa eu colocar um pouco aqui, que não pegou. Vou fazer essa outra aqui também. Passa no pó de arroz. Pó de arroz não, não. Na farinha. Se eu falo pó de arroz, vocês já vão lá pegar maquiagem pra passar na linguiça. Essa farinha parece que ela é meio dura de grudar. Tomara que seja essa. Lá tava escrito flocão. O maior flocão que eu achei no mercado foi esse. Vou deixar descansando 10 minutos então, já volto. Pronto, já descansaram, Fubá. Agora imagina os seis, até um casal de linguiça descansa nessa vida. Nós quase não tem direito de descansar. A coisa não é fácil, não. Agora o que tava falando lá? É pra lá passar no ovo de novo. Pra lamear no ovo. E tacar no sucrilho agora. Sucrilho sem açúcar, Fubá. Eu tô fazendo com açúcar porque eu não achei outro. Por isso que eu taquei um pouquinho de sal a mais naquela hora. Que é pra rebater aqui no sucrilho. Agora vai que fica com gosto de soro fisiológico a minha linguiça? Tô com medo, Fubá do céu. Imagina, eu deixo essa linguiça pra esfriar, o gato vem comer. Porque tem gato que é sem vergonha, né? E vem fulsar a panela da gente. A hora que eu vejo, o gato sai tossido, insatisfeito. Falando, o que que é isso? O que que tá acontecendo com essa linguiça doce? Frigoso, o gato xingaiu de tudo quanto é nome nessa vida. Ó, passei bem aqui, ó. Ficou desse jeito, tá vendo? Parecendo aqueles churros de festa agora. Qualquer coisa, se não der certo, eu falo que é churros de linguiça. Gente do céu, fim do mundo, isso não. Tipo de linguiça aqui, se você tiver com a carne no dente. Você der uma mordida e pegar o açúcar no buraco. É só churro arranjar de dentro, né? Pronto, Fubá, já passei aqui, ó. Ficou bonitinha também, tá vendo? Agora lá tá escrito que é pra esperar mais 10 minutinhos também. Que é enquanto a gordura fica quente. É pra deixar a gordura bem quente, Fubá. E daí tacar as linguiças na gordura e fritar. Então vamos lá fritar pra nós ver. Não tô acreditando ainda. Bom, a gordura já tá bem quente, Fubá. Tá pior que a piscina do satanás. Então eu vou pegar aqui uma nossa linguiça. Tá parecendo um bolinho, né? Vou pegar esse negócio aqui e colocar bem devagar. Vou ficar de longe aqui porque vai que estoura tudo, né? Olha lá, ferveu a coisa. Deixa eu pegar a outra aqui e colocar aqui também pra ferver. Ferveu não, pra fritar. E vamos deixando fritando aqui, Fubá. Pior que tá cheirando churros. Não tá cheirando linguiça. Pura aquele cheiro de churros de festa de rodeio. Sabe que frita daquela gordura velha que vem de 5 festas atrás? Tá com esse cheiro. Mas a aparência tá bonita. Ah, deixa eu virar aqui. Ai, meu Deus, tô curioso. Olha, Fubá. Fritar, fritou rapidinho. Olha que bonitinho que tá, ó. Tá vendo? Tome cuidado que tá pelando. Vou pegar a outra aqui. Deve ter virado um caramelo por cima, né? Agora vamos esperar esfriar. Porque se não gruda no céu da boca, sai correndo gritando que não é o satanás no meio dessa casa. Olha que esfriar, nós vamos experimentar. Pronto, gente. Tá aqui as linguiça crocante. Tá com o cheiro daquelas pipoca doce que queimou no fundo da panela. Vou ser sincero pra vocês, não posso mentir. Ó, tá vendo que tá brilhando? Deve ser o açúcar, né? Parece que tem diamante em volta. Tem hora que a gente faz coisa, que a NASA tá pra vir. A hora que ela bate bem os olhos que a gente vai fazer, ela volta pra trás que nem o Michael Jackson. Ela fala assim, eu não sou obrigado. Mas deixa eu experimentar, Fubá. Vai que tá gostoso, né? A nossa linguiça crocante. Experimentar aqui junto com o cem. Ai, meu Deus. Eu sei que vocês estão curiosos. Pera aí. Fubá, que delícia. Meu Deus. Tá meio que docinho, mas ficou gostoso. E a crocância, Fubá crocância. Vou ter que morder aqui perto pra você escutar. Olha só. Parece porco comendo milho de tão crocante. Não é que tá gostoso mesmo? Meu Deus. Na sua casa, você vai usar o suco lindo sem açúcar, lógico. Mas o meu não perdeu o ponto, não. Olha a crocância. Escute, escuta. Que delícia. Agora não sei se é eu que tava muito lumbriguento, ou a esconde foi gostoso mesmo. Uma delícia deliciosa. Olha, eu sei que você vai fazer na sua casa, você não vai aguentar. É o melhor empanamento de as coisas que eu já fiz. Tirando o doce. Hum, muito gostoso demais. Fubá fica louco de crocante mesmo. Fica um pouquinho doce, mas não vai ser nada. Faça sem açúcar. Mas se tiver com açúcar, faça também, que eu acho que não vai atrapalhar. Aqui embaixo tem playlist e tá cheio de milho, Fubá. Dê uma olhada, faça pular pra cima. Lembre de trazer mais gente pro canal. Tá precisando, Fubá. Deu uma parada, deu uma estacionada. Eu não sei o que aconteceu. Eu quero vocês trabalhando aqui na formiga. Que agora não é ser uma milícia. Aqui do lado tem dois vídeos pra assistir. Assista um dos dois. E sorria sempre, Fubá. Sorria. Quem sabe que esse negócio tá açucarando a sua vida. Agora você não vai sorrir. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo.